o pessoal é um aparelho antigo né eu não sei como é que ele funciona se que ele liga né mas eu não não entendi o funcionamento dele tem alguns lumes né para adaptar aqui tá faltando um plug no contato os outros dois estão com o plug eu não sei se aqui eu tô deduzindo tá esse pelo formato talvez já esteja aqui ó aqui vem guardado os eletrodos né alguns estão oxidados né eu acho que são eletrodos né não sei o nome disso correto o nome desse aparelho é acupuntura riodoracu marglov número 005 ele tem alguns potenciômetros né você pode selecionar a onda aqui ó esse botão de onda tá um pouco duro né tá precisando de ajuste ou troca não sei né esse aqui também é de frequência ele tá aparentemente um pouco solto os outros estão bem firmes né ele tem um botão aqui ó eu vou apertar para ver o que acontece tem uma outra seleção aqui de bip né que eu posso mudar a onda que eu vou mudar aqui ó então eu não entendo muito esse funcionamento né na verdade para que que ele serve né eu acho que pode ser para acupuntura né não sei é para quem entende eu vou colocar as fotos lá né e a gente ajusta a frequência e a onda né é o que eu entendo o básico né e os eletrodos ó contatos né aparelho bem diferente bem curioso antigo toda totalmente analógico ele é 110 volts tá qualquer dúvida só perguntar a caixa tá ele vem numa maleta né então tá um pouco desgastada tá oxidado os contatos aqui ó embaixo também né a caixa não tá ficando em pé ela não para tem que colocar alguma coisa para fixar ela não para em pé assim isso eu coloquei uma travinha aqui mas se eu tirar a travinha ela fecha ela não tá parando né o outro contato então qualquer dúvida só perguntar eu esclareço que eu tiver o meu alcance nesse aparelho que é um aparelho diferente né fica pulsando né não sei como é que ele tá funcionando se tá funcionando todas as saídas não sei é para o colecionador né restaurar né que tem um liga pontadura os botões né conexões estão aparentemente boas aparentemente né mas não sei como é que funciona isso aqui então ele é para restauro tá qualquer dúvida eu tô à disposição então